E aí galera, começando mais um vlog pra vocês, eu sou o Humberto, eu sou a Lidy, e a gente tá aqui hoje numa cidade que é muito especial pra gente, porque foi a primeira cidade que a gente acampou na vida, a nossa primeira viagem de carro. É, que na verdade o nosso primeiro carro foi o Up, e aqui foi o primeiro lugar que a gente veio viajar a passeio mesmo com ele, e também foi a primeira vez que a gente acampou, foi uma experiência muito... Foi muito louco, foi naquelas barraquinhas bem vagabunda. Uma hora a gente conta essa história ainda, do primeiro campo. Choveu, a gente se molhou todo, muito louco. Quando a gente veio a primeira vez, a gente veio sem muita expectativa, isso é ótimo, não criar expectativa. A gente veio sem muita expectativa, só pra vir numa praia, porque um ou outro amigo tinha falado pra gente, e quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com uma cidade muito bonitinha, histórica. Aqui é uma ilha, vai mostrar pra vocês aí num mapa, Cananeia também tem uma parte do continente, mas é uma ilha. É a Ilha do Cardoso. A Ilha do Cardoso, que tem praias maravilhosas, inclusive a gente já gravou lá, e tá num vídeo muito antigo aqui, pra vocês verem que a gente vem aqui há bastante tempo já. Aqui eles chamam de Mar Pequeno, porque é uma parte do mar, né? Na verdade aqui a gente tá numa ilha, e aqui o mar entra lá pelo outro lado da ilha comprida, que não faz parte de Cananeia. Ali, a ilha comprida já, gente, ali atrás. E aqui tem a Baía dos Golfinhos, direto e reto a gente vê vários golfinhos aqui, a gente vai tentar filmar algum pra vocês. Eu vi, vi que eu tava pescando ali do outro lado, eu vi vários, vários golfinhos. É maravilhoso, a gente já nadou com eles, a gente já conseguiu escutar eles embaixo d'água, é muito louco, muito louco mesmo. E vamos aí, né? Vou mostrar tudo pra vocês no vlog de hoje, então já comenta aí se você já visitou Cananeia, ou essa região aqui, Guap, Ilha Comprida, enfim. Cananeia mesmo, a cidade que fica aqui na ilha de Cananeia, ela não tem praia. Aqui você, se quiser vir pra praia, não é aqui, tá ligado? Se você quiser ir pra praia, você tem que pegar a balsa, né? Ou ir pra Ilha Comprida, ou pegar uma escuna aqui e ir ali pra Ilha do Cardoso. A Ilha Comprida é ali. A Ilha do Cardoso não dá pra mostrar agora, mas eu vou mostrar numa imagem da balsa, vai dar pra ver certinho. A gente tem imagens da ilha também no nosso vídeo que tá aqui no card agora. E uma curiosidade, aqui também é chamado de Baía dos Golfinhos. Aqui os golfinhos passam aqui direto, de manhã, de tarde, de noite, enfim. Eles vivem aqui. Quando você der sorte. E a gente já viu... É, quando você der sorte, né amor? E a gente já viu ele várias vezes, a gente já teve a oportunidade de nadar bem próximo, assim, de eles nadarem bem perto da gente. E é uma experiência única, então vale muito a pena, é muito forte. Na Avenida Beira Mar tem vários restaurantes que você pode comer com vista para o mar pequeno. Com várias opções de cardápio, inclusive frutos do mar. Cananeia é referência na criação de ostras. E não tem lugar melhor no país pra comer a ciguaria do que aqui. Se liga nessa história. A gente tá aqui nessa igrejinha, que fica aqui na Praça Central de Cananeia. Essa igrejinha foi construída em 1577. E ela servia como fortaleza. Então imagina só, a galera ficava ali dentro pra se proteger dos piratas que invadiam aqui e roubavam as pessoas aqui. Então eles ficavam lá dentro e ali tem umas fendas, tá ligado? Onde eles davam um tiro nos inimigos. E essa igreja foi construída com paredes bem grossas pra aguentar também receber aí um tiro, alguma coisa. E ela foi construída de calcário e gordura das baleias que eram caçadas aqui na Ilha do Bom Abrigo, que faz parte também da cidade de Cananeia. Então imagina só, que loucura. Em 1577, essa igreja foi construída com calcário e gordura de baleia. A gente veio aqui pra filmar as fendas pra vocês e a gente percebeu o seguinte. Se eu coloco a mão aqui, parece que tem um ar-condicionado. Cara, e a espessura dessa parede é muito grande. Então tipo, era muito mais seguro pras pessoas aqui da vila virem até a igreja e se protegerem a partir daqui. Ela foi construída como um forte mesmo. Muito louco. Gente, olha aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir filmar porque a igreja tá fechada, mas parece que tem uns 40, 50 centímetros de grossura de parede quando a gente espia aqui no buraco. Cananeia é uma cidade que tem uma briga ali com São Vicente pra ser reconhecida como a primeira cidade do país. Então ela é uma cidade histórica. Como toda cidade histórica no Brasil, tem a arquitetura com uma influência gigantesca portuguesa, né? E é a que eles ainda mantêm isso. Então você vê as casas com aquela ostentação de beirais porque é o que mostrava poder aquisitivo na época. Daí que surgiu a expressão sem eira nem beira, porque a casa que não tinha beiral não era uma casa com poder aquisitivo alto. A gente diz que a gente só veja calé no Pantanal. A gente sempre acompanha as notícias daqui, né? Porque aqui, como a gente já falou, é um lugar que a gente ama muito. E aqui, ó, tá vendo aqui? Tem um riozinho, né? Que deságua aqui no mar. Nesse rio tem jacarés. Jacarés do Papo Amarelo, se eu não me engano. Nesse tempo a gente leu uma notícia que um dos jacarés tava dormindo ali, tava do lado do mercado ali. Tinha uma pessoa em situação de rua dormindo, né? Debaixo desse mercado e tinha um jacaré do lado dele. Eu acho que eles eram amigos porque o jacaré não mordeu. Não comeu ele. Agora a gente tá indo pro mirante. É uma subidinha aqui pra pessoas sedentárias como eu sofrerem um pouco, mas vamos aí. A gente tentou vir num lugar que a gente nunca tinha vindo aqui, mas eu já tinha visto no mapa muitas vezes, que é um mirante que tem aqui na montanha. Ah, que você vê ali de todo o mar pequeno, essa montanha aqui. Porém, não é um lugar tão bem demarcado, então a gente não sabe se sobe mais. E a gente não deu mais fôlego pra subir mais. Aí a gente chegou aqui no pico, onde tem as antenas de celular e de TV. Então a gente vai parar por aqui, eu acho que já tá bem mirado. A gente já conseguiu ver uma vista bem bonita daqui. Porém, não sei se eu recomendo. É meio tenebroso. Não, é meio assustador pra subir ali também. Mas não sei se a gente não vai descer escorregando. E se tiver com chuva, não tenta vir, porque não vale a pena. Mas a vista é muito bonita, enfim, né? Caraneia. Eu acabei de gravar aquilo pra vocês e aí passou um casal falando que lá é muito mais bonito, que isso aqui nem se compara. E aí eles convenceram a gente a subir, apesar de parecer que vai demorar muito mais. Que o Humberto tá tendo um troço ali. A gente tem que se desafiar, né? Não dá pra ser um Nutella assim, né amor? Pra você infartar, você... Ela falou que eles dessem chamar o Samu pra você. E você fica com o carro. A gente vai devagarzinho. Ó, eu tô falando já aqui, tá? Ela fica com o carro. Minha amor, eu te isso. Por favor. Ninguém solta a mão de ninguém. Gente, não parece. Mas essa subida é muito íngreme. Deixa eu pôr aqui no chão pra você ver. Eu tenho duas teorias. Ou aquele casal que passou por a gente é vendedor de carro, ou são mineiros que falam, ó lá, é logo ali. Vocês já estão na metade do caminho. Mentira. Gente, agora a gente acha que dá na metade do caminho. Mas aí agora a gente faz o quê? Eu sou orgulhosa, eu vou até o final. Eu também. Mas eu tô morrendo. Talvez você tem que ligar pro Samu lá de cima, pra um helicóptero ir me buscar. Se liga nesse tanto de formiga que tá aqui. E agora? Vamos passar correndo. Vai, vai você primeiro. Mas se eu escorregar. E se eu não sobreviver? É aqui, ó. Onde não tá mais fácil, porque é o tamanho, cara. Eu tô chocado. Sem um tapete. Até quando? Ó, milhões de formigas. Quinze milhões. Quinze milhões, trilhões. A gente vai ter que correr. Então vamos. Deve faltar aqui uns 200 metros. Nossa, eu tô morrendo. Mas eu não vou desistir. Olha os cantos dos passarinhos. Que lugar maravilhoso. Tá ali os dois mineiros e vendedores de carro. Ou o coach. Ou o coach. A gente ainda tá nessa aposta. A gente tá nessa aposta ainda. Mas a missão cumprida. Né? Funcionou. Conseguimos, subimos aqui. Muito maneiro. Vale a pena. Vale muito a pena. Mas enfim, não vem de All Star, né? É. Não vem de All Star. Não vem se estiver chovendo. Porque é bem escorregadio. Tem bastante formiga. Normal, né? Na selva. E aqui o prédio tem que tomar alguns certos cuidados. Tem umas partes que tão meio desmoronando e tal. Então tipo, vamos ter cautela, né gente? Se eu sentir que o negócio não tá seguro. Não sobe até aqui não. Dá um negocinho assim, ó. Um boga assim. Fica todo esquisito. Mas a vista... A vista é maravilhosa. amor, deixa eu descer daqui por favor. Depois eu falo. Aí galera, já tamo descendo. Dá pra ver que a gente não tem medo de altura nem um pouco. Eu não sabia que eu tinha medo de altura assim. Mas é que a construção é antiga. Parece que vai quebrar tudo com a gente em cima. É uma mistura de uau, que vista linda com meu Deus do céu. Tu tá muito alto. E pra onde que a gente vai, Goga? É almoçar. E assim a gente finaliza o vídeo. Espero que a gente tenha despertado curiosidade de vocês pra virem visitar Cananeia. Vale muito a pena. A gente ama esse lugar, então a gente é meio suspeito pra falar. E agora a gente vai finalizar o vídeo fazendo o quê? Comendo. E aí esse lugar que a gente vai comer, o que a gente vai comer, a gente vai mostrar pra vocês no próximo vídeo. É uma iguaria que a gente vai mostrar pra vocês. E no próximo vídeo você vai ver a gente experimentando. E também a gente tem um desafio aí. Que a gente vai se desafiar e depois a gente quer desafiar vocês também. Demorou? Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo. Deixar aquele like e comentar aí. O que que você mais gostou de conhecer aqui? Qual que é a história mais legal que você escutou a gente contando aqui da cidade? Entendeu? E é isso. Então é nóis. Até o próximo vídeo. Tchau.